Márcia Mostra vai escrever um livro chamado História Verdadeira Só que na verdade essa História Verdadeira não é um livro para descansar intelectual Mas é mais para realçar alguns... fazer um escândalo Que é denunciar alguns defeitos do Império Romano Que está dominando a Síria, que é a terra dele E a história começa assim Ele decide que um dia, ele mesmo, que é o personagem do livro dele Isso é uma coisa muito interessante de ver Depois a gente comenta isso daqui Ele começa o livro dele dizendo Estamos todos aqui no Estreito de Gibraltar Sabem ler, pontinha da Espanha, do Marrocos, portas para o Atlético E aí ele e mais 49 colegas decidem que vão viajar pelo mundo Para conhecer assim, um descanso intelectual como ele mesmo diz Então tá, saem do Estreito de Gibraltar e vão navegando pelo Atlético De repente chega um momento que eles param numa ilha E essa ilha é a ilha que é retratada no mito do Baco e da Ariade Nessa ilha ele encontra uma coisa que é divina Ele encontra um rio de vinho E dentro desse rio de vinho tem peixes nadando E daí, quando ele vê esse rio de vinho e vê os peixes nadando Ele fala Poxa, ninguém jamais acreditaria nisso Então eu vou jurar que sempre que eu for escrever alguma coisa eu vou escrever a verdade Então eu vou deixar um rio de vinho e eu vou escrever a verdade